Impossível falar de triatlo no Brasil sem lembrar de Fernanda Keller. Às vésperas de completar 49 anos, brasileira continua disputando uma das mais difíceis competições do mundo, o Ironman. Prova que leva o corpo ao limite. Quais os benefícios do triatlo para a saúde? O Sport TV Repórter comparou o coração de um triatleta com o de adeptos de outras modalidades. E você vai saber como surgiu esse esporte que encanta cada vez mais gente em todo o mundo. Tudo começou nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia. No início dos anos 70, os americanos Jack Johnston e John Shanahan foram apanhados pela febre da vida saudável. E incrementaram o já praticado biatlo, anexando o ciclismo, as provas de natação e corrida. Dez anos depois, a modalidade chegou ao Brasil e caiu no gosto da geração saúde dos anos 80. Natação, ciclismo e a corrida. Então, pra mim, quando veio o triatlo, eu disse que, meu Deus, são os três esportes que eu mais gosto de praticar. Vi um que havia uma prova no aterro, mas não era bem uma prova assim, não era uma coisa competitiva. Tanto que o nome, acho que era Fun and Run, uma coisa assim. E eu entrei pra ver como era. E achei fantástico, né? Foi aqui, nesse cenário de cartão postal, no aterro do Flamengo, que há 30 anos o Brasil via pela primeira vez uma prova de triatlo ser disputada. Não havia medalha e nem premiação em dinheiro. Assim como o Paulo Sérgio Valle, centenas de pessoas nadaram, pedalaram e correram sem saber que estavam entrando pra história. O negócio meio maluco, né? Tipo, alegre e maluco, né? Água gelada, fria no dia. E a gente fez, foi na farra. A gente não tinha, assim, um equipamento, um treino super especializado em triatlon. Era tudo uma grande experiência, né? Nesses 30 anos, o triatlo evoluiu. A experimentação deu lugar à profissionalização. Voltar em 82, nós andávamos aqui em prova aqui, não tínhamos bicicleta aero, nós tínhamos que tirar peça pra ficar aero e andamos da mesma velocidade que o pessoal anda hoje. Mas, e fazíamos o triatlo, entende? A coisa foi evoluindo, quem tem um pouco mais compra melhor, mas a máquina tá em cima da bicicleta que faz andar a bicicleta também. Antes do triatlo ser inventado, pensava-se que a maratona era a prova que mais exigia fisicamente de uma pessoa. Com o surgimento da modalidade, se descobriu que são eles, os triatletas, que conseguem manter por mais tempo e com mais intensidade um grau elevado de sofrimento. Para eles, nada é impossível. Quando você pedala a 180 quilômetros, dói muito a sua perna, assim. No meio, a perna começa a ficar dura, de tanta força que você faz na bike. E quando você larga a bike, que você vai correr aquela maratona, parece que tem vários tijolos colados na coxa, assim. O primeiro Iron Man aconteceu em 1978, no Havaí. O comandante da marinha americana, John Collins, queria saber qual atleta era o mais resistente. Um nadador, um corredor ou um ciclista? Era o nascimento do Iron Man, que em inglês, significa homem de ferro. O desafio proposto por ele era nadar 3.900 metros na Baía de Waikiki, pedalar 180 quilômetros em volta da ilha de Oahu e completar os 42 quilômetros da maratona de Honolulu. Marco Ripper, tinha 28 anos, treinando há um ano com o peatão da Bahia. Marco Ripper foi um dos três brasileiros a participar do primeiro Iron Man. Hoje, se tornou a prova mais tradicional do triatlo mundial, com cerca de 1.500 participantes por ano. Uma prova que rodou o mundo e, nesta temporada, acontece em 31 cidades de 15 países. Inclusive no Brasil, há 11 anos é disputada em Florianópolis. Quando a gente começou a fazer o Iron Man no Brasil, tinham 20, 30 caras. Hoje em dia, em 15 minutos, o Iron Man Brasil esgota a inscrição. 2.000 pessoas. Eu me lembro da Fernanda Keller começando no triatlo. E chegou uma moça morena, bonita, tal, não sei o que, mas ninguém dava nada. O que é que é? Deve ser, veio a desfilar, tal, não sei o que. De repente, a garota estourou. Formou-se uma das maiores atletas do mundo em triatlo. E triatlo é longo, né? Porque ela foi indo para o Iron Man, que era o objetivo dela, né? Há 29 anos, Fernanda Keller começava no triatlo. Quando eu comecei, eu lembro que eu achava assim, nossa, mas isso dói muito, será que eu vou querer fazer isso? Nunca mais parou. Logo, se especializou nas longas distâncias. Eu sempre focava no Havaí, tanto é que eu fui 23 anos seguidos ao campeonato mundial. Eu tenho recorde mundial de pódios lá no Havaí, 14 entre as 10, 6 medalhas de bronze. Sou a única atleta brasileira a ficar entre as 10 no Havaí, entre homens e mulheres. Enfim, eu me dedicava a essa prova. Hoje, aos 49 anos de idade, Fernanda Keller engana o tempo. Triatlo é o segredo dessa forma física perfeita que você conserva até hoje. Não, obrigada. Eu nunca fui para uma academia e fiquei assim. Não, eu sempre fui para a pista aqui, corri, corri, nadei pra caramba. Então, sempre o que eu faço. Então, é uma consequência do esporte, assim. Para aguentar as mais de 10 horas de prova, a mulher de ferro do Brasil tem um segredo. Nunca na minha vida entrei no triatlo pensando na distância. Eu entrava falando assim, eu vou ter que arrumar um jeito de cruzar a linha no final. Graças a Deus, até hoje, eu sempre cheguei inteira, assim. Nunca cheguei muito cansada. Mas nem todo triatleta é feito de aço. 95% são pessoas que têm o seu trabalho, o seu estudo, tem até dona de casa, médico e tal, que procuram atividade do triatlo, atividade esportiva e, no caso, triatlo, para manutenção de saúde, qualidade de vida. Alexandre Siqueira é um especialista em manipular o tempo. É com precisão cirúrgica que este dentista consegue conciliar uma dura rotina de trabalho com o triatlo. Minha rotina de casa, a rotina de filhos, entendeu? Trabalho, sou dentista, trabalho, tenho meu consultório. Dou aula também, leciono, dou aula em três lugares diferentes. Mas o tempo é seu aliado. Treinar faz parte das obrigações diárias. Segunda-feira, como é o dia que eu trabalho mais, eu faço só uma modalidade, né? Acordo cedo, treino e vou trabalhar. Eu volto já de noite. De terça em diante, eu já procuro fazer duas modalidades. Ou eu pedalo e nado na hora do almoço, ou eu corro de manhã e nado na hora do almoço. Depende. Aí eu pedalo uma hora, duas horas de manhã e nado dois mil a três mil metros na hora do almoço, na natação. E final de semana, como eu tenho mais tempo, eu procuro fazer os treinos mais longos, né? Eu pego a longa de corrida, que vai a uma hora e quarenta, duas horas de corrida. E a longa de ciclismo, né? Que costuma às vezes dar oitenta, cem quilômetros. Dá pra dormir? Dá, eu nunca fui de dormir muito, entendeu? Seis horas de sono, sete horas de sono, pra mim, é mais do que suficiente. Então, se você for dormir cedo, você consegue levantar cedo e o teu dia rende, né? Uma rotina que Alexandre preserva há 29 anos. Eu já fiz dois Ironmans, um no Havaí, um aqui no Brasil, em Florianópolis. Já fui a três mundiais, no Havaí também, na Austrália, em Calcum. Algumas outras provas fora do Brasil. Os benefícios de tanto exercício, ele sente todos os dias. O triátulo, hoje em dia, pra mim, eu considero ele como um hobby. Talvez uma válvula de escape do meu dia a dia. Não só a parte física, a fisiológica, como também a parte de cabeça, né? A parte mental. Você cansa, é um desgaste, é acordar cedo, é um sacrifício. Mas não para, parece que, entendeu? É uma cachaça. Mais do que sentir, é possível comprovar os resultados do triátulo no corpo humano. O músculo esquelético, ele é um órgão endócrino. E quanto mais você contrai ele, por mais tempo também você contrai ele, você consegue liberar uma série de hormônios que vão exercer efeitos em diferentes partes do seu corpo. Desde os rins até o cérebro. O pesquisador da Fiocruz explica que o cérebro é inundado por endorfina, substância responsável pela sensação de euforia e bem-estar. Estudos mostram que o número de neurônios de quem se exercita pode aumentar, melhorando a memória e o aprendizado. A pressão arterial diminui. A espessura do ventrículo esquerdo aumenta com o esforço feito para bombear o sangue. Num atleta, isso significa um coração mais forte. Que bombeia o sangue com menor número de contrações. Já os músculos, ao se contraírem, produzem uma proteína que ajuda a eliminar a gordura. A atividade física aumenta a densidade óssea, estimulando a reabsorção de cálcio, nutriente fundamental. Treinos fortes promovem a produção de radicais livres, moléculas que aceleram o processo de envelhecimento. Por outro lado, a produção de enzimas antioxidantes é maior nos atletas. E a temperatura do corpo aumenta, o que induz a produção de proteínas que protegem as células. A pedido do Sport TV Repórter, esta equipe de pesquisadores do Laboratório de Investigação Cardiovascular do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, fez dois testes com pessoas de perfis diferentes. Um triatleta profissional, Virgílio de Castilho, um lutador de MMA, Alexandre Pimentel, o Pulga, 38 anos, 77 quilos. Além de um nadador, um sedentário que só se exercita nos fins de semana, e um corredor acima do peso, que está parado há alguns meses. Depois de avaliar a frequência cardíaca de cada um em repouso, eles foram submetidos a 12 minutos de corrida intensa numa academia. É comum um indivíduo treinado, em termos práticos, que ele saia de uma frequência de 140, 150 batimentos, após um exercício de intensidade submáxima, e rapidamente recupere a frequência cardíaca pré-exercício. Após o exercício, a recuperação da frequência cardíaca é muito mais lenta no indivíduo sedentário do que no indivíduo fisicamente treinado, principalmente esses indivíduos que têm uma característica de treinamento aeróbico muito grande. O coração mais preparado foi do triatleta Virgílio de Castilho. E em seguida, o do lutador. Na prática, isso representa, em primeiro lugar, uma proteção contra a doença cardiovascular. Revela um bom condicionamento cardíaco que ele tem, já que o coração dele, ele não precisa bater. Muitas vezes, para enviar a mesma quantidade de sangue, como ele tem um coração forte, a cada ejeção, ele consegue enviar um volume de sangue bastante mais elevado do que em comparação a uma pessoa destrenada ou fisicamente descondicionada. Um segundo teste, feito no Instituto Nacional de Cardiologia, avaliou a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos de cada um. Este aparelho verifica, em tempo real, o fluxo de hemácias no sangue. E os fisicamente treinados tiveram uma maior dilatação dos vasos em relação aos sedentários. Mais uma confirmação de que serão menos propensos a problemas cardíacos. O interesse de Roger de Moraes pela ciência do esporte foi uma consequência da vida esportiva que ele teve durante 10 anos. O pesquisador da Fiocruz, professor universitário, mestre em fisiologia e farmacologia e doutor em biologia celular e molecular, teve uma carreira de sucesso como triatleta. Eu era um nadador que corria maratonas, né? E que tinha ouvido falar sobre um desafio sobre-humano que existia no Havaí, que era o Ironman. Fui ao Havaí, fui o melhor sul-americano e o melhor da competição com menos de 20 anos. E a partir daí me interessei realmente por essa modalidade esportiva. O homem que hoje dedica seu tempo à pesquisa científica foi campeão das principais competições de triatlo no Brasil e na América do Sul nos anos 80. E teve resultados expressivos nos Estados Unidos e na Europa. Com 22 anos, bateu o recorde sul-americano de 8 horas e 55 minutos no Ironman da Alemanha. Essa minha curiosidade pelos limites do ser humano desenvolvido ao longo da minha carreira de atleta, né? Estimularam ao continuar os estudos que já tinham sido iniciados na Europa, né? Em relação à investigação dos efeitos adaptativos do treinamento físico. E é com a convicção de ex-atleta e de pesquisador que Roger afirma praticar o triatlo pode trazer uma vantagem em relação a quem só pratica a corrida. Do ponto de vista de redução do impacto e dos traumas articulares, é que você mistura diferentes modalidades esportivas, todas elas de cunho aeróbico, e que podem promover benefícios à saúde de médio e longo prazo. O mesmo não acontece em atividades como a corrida, onde você se realizar os mesmos movimentos diariamente vai impor um estresse acentuado sobre as mesmas estruturas articulares e tendíneas e ósseas, né? Que, eventualmente, dependendo da distribuição da sua carga, que deve ser adequadamente distribuída por um profissional capacitado, né? Você pode experimentar problemas associados a lesões por esforço repetitivo. A seguir, um papo com Luciano Huck sobre o esporte que ele adotou e uma campeã que encontrou o amor da sua vida graças ao triatlo. A seguir, um papo com Luciano Huck sobre o esporte que ele adotou